Olá amigos, olá amigas, telespectadores, é com a grande alegria imensa no nosso coração que nós começamos mais um programa, A Hora da Verdade, pela Igreja Evangélica Nova Vida. Eu sou o pastor Bruno Salomão, eu tenho mais uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de ler com você um texto muito conhecido, um texto que arde falar o nosso coração nesse momento. Esse contexto se encontra no livro de 2 Cronicas, no seu capítulo de número 7, versículo de número 14. Se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse contexto bíblico é um contexto muito conhecido e uma palavra muito forte. Embora nós vamos voltar a um tempo atrás, nós vamos lembrar de um rei, um rei que não pediu muitas coisas a Deus, mas ele somente pediu sabedoria ao Senhor, pois a sabedoria ia lhe conceder muitas coisas no decorrer da sua vida. Esse homem se chama Salomão, conhecido como rei Salomão, aquele que teve o seu pai por nome de Davi, aquele que idealizou o templo, mas Salomão foi aquele que construiu o templo, o templo muito conhecido pelas escrituras sagradas e conhecida por mim e por você. Salomão fez esse templo, Salomão construiu esse templo e quando após Salomão ter construído esse templo, Salomão agora está simbolizando conforme um dia de festa, um dia de alegria após esse templo ser construído. O povo estava se alegrando, o povo estava alegre, eram momentos felizes em Israel pela construção desse templo, um templo que seria a casa de Deus, uma casa de adoração, uma casa onde o povo ia buscar a face do nosso Deus, uma casa que até nos dias de hoje é falada. E esse templo foi feito pelo rei Salomão. E Salomão agora, no tardar da noite, ele tem mais um particular com Deus. E esse particular que Salomão tem com Deus, o próprio Deus agora, ele fala com Salomão. Salomão, o povo que se clama pelo meu nome, Salomão. Olha como o Senhor começa a falar com Salomão. O povo que se clama pelo meu nome, embora o Senhor está dizendo acerca de um povo. E qual era o povo? O povo que há de clamar pelo Deus de Israel. Quando Salomão ouve essas palavras, quem sabe agora Salomão, na sua mente, no seu coração, está pensando. O povo? O povo? Que povo é esse? Salomão sabia que era o povo que ia clamar pelo Deus de Israel. Só que nós estamos vivendo dias onde há vários povos, há várias tribos, há várias línguas, há várias nações, países. Agora eu te pergunto, em quem esse povo tem clamado? Em quem você tem crido? Em quem você tem buscado, amigo ouvinte, telespectador? O Senhor, nosso Deus, ele tem te perguntado. Pois aqui, quando Deus está dizendo, o povo que se clama pelo meu nome, ele está dizendo aqui de um Deus vivo. E qual é o Deus que você tem clamado? Será que você tem clamado por um Deus que já se passou, que já se foi? Será que você tem clamado por um Deus que já morreu e não ressuscitou? Será que você tem clamado por um Deus que você não parou para analisar, que você tem pedido e nada tem concretizado? O Deus que eu quero passar para você não é um Deus qualquer, mas é um Deus que Deus deu para Salomão sabedoria e constituiu muitas coisas para Salomão. Salomão, quem sabe você tem clamado um Deus que você ainda não ouviu ele falar contigo? Quem sabe o Deus que você tem clamado tem sido um Deus feito de barro? Quem sabe o Deus que você tem clamado é um Deus de ouro? Quem sabe o Deus que você tem clamado é um Deus de bronze, de prata? Mas eu quero te dizer acerca de um Deus, um Deus que fez uma promessa para esse povo e prometeu um templo. E esse próprio Deus que fez foi o Deus de Israel. Era aquele Deus que um dia mandou o seu único filho subir àquele calvário, morreu no terceiro dia e ressuscitou entre os mortos. Esse Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é esse Deus que nós temos clamado, pois esse Deus é o Deus que fala aos nossos corações. E aqui agora, quando Deus está falando com o seu povo, ele está fazendo uma pergunta aqui. O povo que se clama pelo meu nome, se humilhar. Olha o que ele está dizendo. Quando nós estamos e nós temos um Deus, quando nós humilhamos diante desse Deus. Mas espera aí, pastor. Se humilhar diante de um Deus, sim. Você não está se humilhando diante de um homem. Você está se humilhando diante daquele que arde te exaltar. Pois Tiago diz no capítulo 4, no versículo de número 18. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. E logo após, ali no mesmo livro de Tiago, no capítulo 4, o próprio Deus está dizendo. Aquele que se humilha perante ele, ele arde exaltar. Não existe um Deus como esse, que você se humilha diante dele e ele te exalta. Não existe um Deus como esse, que você se prosta e ele ergue você. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Somente o Deus de Israel. O povo que se clama pelo meu nome, se humilhar. Quando ele está dizendo acerca de humilhar. É humilhar e confiar em um Deus que pode suprir todas as nossas necessidades, Nanuque. Povo da região. Às vezes nós clamamos por chuva, nós clamamos por portas abertas na nossa cidade, na nossa região. Mas às vezes nós esquecemos de humilhar diante de Deus. Porque em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 8 adiante, diz que ele tem a chave. É ele que fecha, mas é ele que abre. Esse Deus tem portas grandes para essa cidade. Ele quer abrir as portas do céu para a cidade de Nanuque. Mas a população ainda não acordou e não está vendo diante que existe só um Deus que nós devemos clamar. E que nós devemos humilhar, que é o Deus que está no céu. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós pedimos a Ele, Jesus, Ele ouve o nosso clamor. Porque adiante o próprio Deus diz, e orar. Quando nós oramos, quando nós buscamos, Deus ouve o nosso coração. Mas primeiro nós devemos nos humilhar diante de Deus. Nós devemos limpar, nos purificar de todo o mal. E entregar a nossa vida a Jesus Cristo de Nazaré. Aí Ele vai ouvir o nosso clamor. E quando Ele ouvir o nosso clamor, Ele vai abrir os céus. Ele vai derramar toda sorte de bênçãos sobre a nossa vida. Mas primeiro nós temos que humilhar, descer diante de Deus. Mas como, pastor, que eu vou descer diante de um Deus? Eu sou o juiz da cidade. Eu sou o prefeito, eu sou o vereador, eu sou a autoridade. Diante de Deus, não existe autoridade maior do que aquele que está nas mansões celestiales, sentado no seu trono. Não existe autoridade maior. Porque nós estamos na terra e nós estamos aqui. Do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar da terra. Nós não somos nada. Mas diante de Deus nós somos grandes, porque Ele nos exalta e Ele ouve o nosso clamor. Pois Salomão, Ele está dizendo, e me buscar. Mas espera aí. É fácil pedir. É fácil participar de uma campanha como muitas igrejas estão tendo. É fácil você levar o seu voto e ser enganado por muitos pastores. É fácil você ligar a sua televisão e ver as igrejas pregando sobre campanhas de prosperidade. Igrejas lá no Templo de Salomão, lá em São Paulo. Você vai ver muitos templos grandes dizendo acerca da nossa vida, é só uma vida de vitória. Essas igrejas estão indo contra a palavra de Deus. Porque buscar a Deus não é buscar o dinheiro. Buscar a Deus é nós nos arrepender dos nossos pecados. É nós arrependermos dos nossos caminhos. Isso é buscar a Deus. Pois a palavra de Deus está dizendo buscar. E é aqui que eu entendo. Que quando Jesus estava na sua caminhada missionária, uma caminhada de apenas três anos que Ele teve sobre a face da terra, nos seus ensinamentos, o próprio Jesus disse Buscai primeiro o reino de Deus. Olha o que Ele está dizendo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as vós demais coisas vos serão acrescentado. E numa igreja, para buscar que Deus venha mudar a vida financeira, que Deus venha dar um carro, uma casa, Isso é fácil. Mas Deus não quer requer isso só de você não, meu irmão. O que Jesus requer de você, que você venha dar o seu melhor para Ele. Que você venha buscar Ele de todo o seu coração. Ainda que o seu esposo, a sua esposa saiu de casa. Ainda que os seus filhos estão vivendo na vida das drogas, do alcoolismo. Ainda que a sua vida tenha sido uma tormenta, o que Deus requer de você, é que você venha buscar primeiro a Ele. Aí sim, as demais coisas vos serão acrescentado. Quando você busca a Deus, Deus vai dar para você aquilo conforme a vontade dEle. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Filipenses, dizendo que Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar. Querer, no original ali, quer dizer desejo. Ou seja, há um desejo no nosso coração. Mas somente quem efetua, somente quem realiza, é Deus. Quando nós buscamos a Deus, Deus tem o melhor para nós. E às vezes o melhor de Deus para nós, é melhor do que aquilo que está no seu coração. Não queira buscar aquilo que está no seu coração, mas queira buscar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é maior do que o homem. Nós estamos vivendo um ano de 2016, um ano onde se fala de política, um ano onde se fala de eleições. Agora vai começar a aparecer muitos projetos do homem. Muitos vão vir buscar você, levar na casa dele, levar você numa mesa, te oferecer. Muitas coisas. Ei, o homem mente. O homem, ele é falho. Só que Jesus não. Busque verdadeiramente Jesus. Senta na mesa, não com o homem, mas senta na mesa com Jesus. Pega o seu café de manhã, quando você for tomar, você diz, Senhor, senta aqui comigo, toma café comigo, porque eu quero te buscar. Quando chegar no almoço, fala, Senhor, senta comigo, eu quero almoçar contigo. Quando chegar na noite, quando você for jantar, quando você for deitar, fala, Senhor, fique do meu lado. Me dê uma noite tranquila, me dê sonhos proféticos, porque eu quero te buscar. Porque quando nós buscamos a Deus, a nossa vida não é mais a mesma. Quando Deus aqui está falando com Samuel, o povo que se clama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, o Senhor está dando um estilo de vida, mostrando para Salomão como deve ser o nosso estilo de vida. Nessa cidade que nós vivemos, por nome de Nanuque, é uma cidade onde nós devemos buscar mais a Deus, e esquecer daquilo que está, nossas circunstâncias, e aquilo que passou. Eu sou um jovem, de 30 anos, moro em Nanuque, há 25 anos. Eu vim de uma das regiões mais pobres do Brasil. Eu nasci numa cidade por nome de Taubim, lá no coração do Vale do Jequitonha, aonde os meus avós e aonde tios meus moram lá até hoje. Todos conhecem o Vale do Jequitonha, uma região seca. Quando eu vim para Nanuque, com meus, para 4, 5 anos de idade, estou aqui até hoje. Eu ouço muitas pessoas dizer, da época do passado, da Brasil e Holanda, da prosperidade que era. Muitos dizem que a população era muito grande naquela época. Muitos dizem que, anos depois, alguns fatores bons passaram em Nanuque, como fatores que passou-se e acabou alguns anos, poucos anos atrás, a Infinite, a Alcana, deu aquela balançada na cidade. Muitos reclamam que a cidade está parada. O índice de desemprego está lá embaixo. Muitos estão dizendo que os nossos jovens estão saindo aqui para estudar fora nas grandes faculdades. Muitos estão dizendo que não estão aguentando porque o salário que se paga é pouco. Agora, deixa eu dizer algo da parte de Deus. Eu escutei tudo isso e escuto até hoje o que eu estou trazendo para você. Só que o próprio Deus está dizendo para Salomão, Salomão, se o povo me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lembre-se de uma coisa. Quando nós buscamos a Deus, quando nós nos convertemos nos nossos maus caminhos, quando nós pedimos perdão a Deus e nós vivemos para Deus, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés às nossas mãos, tudo tem que prosperar. Porque a palavra de Deus diz não é o pastor Bruno Salomão, não é o pastor Merri, não é os pastores da Igreja Evangélica Nova Vida que estão dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo que o justo há de viver pela fé. Se você buscar Deus, se você é um justo diante de Deus, é nessa cidade que Deus vai fazer você prosperar. Mas se converta dos seus maus caminhos. Olhe para Jesus que Jesus vai olhar para você. Pastor, é fácil dizer, não é fácil, porque quando nós temos a palavra de Deus, que é a boca de Deus falando para nós, nós temos que acreditar e confiar. Lembra de Abraão? Abraão saiu de uma terra distante. Abraão peregrinou em terras desertas, em terras abençoadas. Ei, só que Abraão um dia estava diante de um parente próximo por nome de Ló. Houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão olha para Ló e diz, Ló, tu for para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu ir para a esquerda, eu irei pela direita. Ló, o que Ló avistou? Ele avistou as campinas do Jordão. Ele avistou aquilo que era bonito. Ele avistou aquilo que os seus olhos se encantou. Não se encante com aquilo que os teus olhos vê. Não se encante pelas grandes cidades desse Brasil. Não se encante pelas grandes faculdades fora. Peça a Deus direção. Busque a Deus, que Deus vai direcionar. Abraão, ele colocou na mão de Ló, Ló, escolhe o que tu queres. E Ló escolheu. Só que Ló escolheu um caminho que não ia ser bom para ele, porque lá era onde estava Sodoma e Gomorra. Só que Abraão não. Ele esperou. E ele entrou no deserto. Mas Deus disse para Abraão, Abraão, se tu podes contar, Abraão, o pó dessa terra, Abraão, se tu pode olhar para essa terra, assim será a tua descendência, Abraão. E Deus prosperou na vida de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão buscou. Abraão saiu do templo daquela idolatria. Lá naquele grande templo, por nome de Zigorate, lá em Ur dos Caldeus, o seu pai era idólatra. O seu pai fazia outros deuses. Mas Abraão, ele buscou a Deus. Ele se converteu dos seus maus caminhos. Ainda que ele entrou no deserto, Deus foi na vida de Abraão. Mas Abraão, para tudo, ele se converteu no início. E é isso que Deus está dizendo. Quer que Nanuque venha ser uma das grandes cidades? Pastor, Nanuque, ser uma das grandes cidades do Brasil? Pastor, você está enganando nós. não estou enganando, porque através da minha vida, através da sua vida, através da nossa fé, os nossos filhos, os nossos netos, vai ter grandes empresas, vai ter grandes faculdades aqui nessa cidade para estudar, grandes universidades. Mas para isso, nós temos que buscar a Deus. E nós devemos viver em união, porque não existe um melhor do que o outro. Porque diante de Deus, nós somos o mesmo. não existe pequeno e não existe grande. Mas sim, entre eu e você e Deus, existe uma diferença. Ele é grande e nós somos pequenos. Mas diante de Deus, quando Ele pega nas nossas mãos, nós somos grandes, porque Ele nos faz ser grande perante Ele. Porque Ele quer fazer de nós um instrumento nessa cidade. Abraão, ele foi próspero. Salomão foi, como muitos homens na Bíblia. mas você pode olhar que todo homem que Deus abençoou, Ele se converter um dia dos seus maus caminhos. Para isso, para que nós vivemos viver o melhor de Deus na nossa cidade, é preciso que nós viemos nos humilhar. É preciso que nós viemos orar. É preciso que nós viemos buscar a face dEle. É preciso que nós viemos nos converter dos nossos maus caminhos. se converta hoje desse mau caminho. Mude a tua visão. Mude o teu olhar. Mude o teu coração. Deixe Jesus entrar no seu coração e mudar a sua história. Porque Jesus quer ser o teu rei e Ele quer ser o teu consolador. Pastor, é fácil, é. Basta você ter Jesus. Se você dizer, Jesus, hoje entra na minha vida. É fácil você dizer isso. Pode ter certeza que Jesus vai entrar no teu coração. Jesus não é como o inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma, Ele é astuto. Ele entra mesmo. Ele inferniza a tua vida. Ele faz da sua vida você peregrinar mendigando o pão. Jesus não. Primeiro, Ele bate na porta. Se você entrar, se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vai mudar a sua história. E Deus está dizendo para Abraão, Abraão, o povo que se clama pelo meu nome. Que nós viemos clamar por esse Deus. Porque eu tenho certeza que Jesus vai fazer coisas grandes nesse ano de 2016 a partir de hoje. Porque Ele tem promessa nesse povo. Mas para isso, vamos buscar a face do nosso Deus. Pastor, vamos buscar? Vamos. Pastor, vamos nos humilhar? Vamos. Pastor, vamos orar? Vamos. e eu espero você que nesse momento você venha buscar a face dEle. Porque eu tenho certeza, eu que hoje estou ainda com meus 30 anos de idade, eu acredito que eu vou desfrutar do melhor dessa cidade. Porque eu acredito nas promessas de Deus. Eu acredito assim como Deus construiu através de Salomão naquele tempo. E aquele povo adorou a Deus naquele tempo. Eu acredito que nessa cidade, um dia eu vou ver toda essa cidade, toda essa população clamando ao Deus de Israel, rendendo aos pés do Senhor. Ainda que você não acredita, que você ainda não confia, não espera por aquele dia uma pessoa te convidar ou quem sabe você dizer eu vou esperar Deus falar comigo. Jesus está te dando a oportunidade todos os dias de você se converter dos seus maus caminhos. Porque essa cidade, Nanu, que precisa e depende também de você. Porque através da sua vida, essa cidade será mudada. Muda o teu pensamento, muda a tua visão e entra nesse contexto bíblico que nós acabamos de ler. E pode ter certeza que Deus vai abrir o céu sobre esta cidade. Ele vai perdoar os nossos pecados e ele vai fazer coisas grandes. Não murmure, não reclame com Deus. Porque por muitas vezes nós murmuramos e nós reclamamos com Deus. Deus, por que nós estamos vivendo uma seca como essa? Estava assistindo o jornal e no jornal passou que o estado de Minas Gerais está vivendo a maior seca nos últimos 100 anos. e às vezes a gente reclama como esses dias eu estava em um banco aqui na nossa cidade sentado esperando o meu momento de me chamar eu ouvi dois fazendeiros dizendo que Deus venha ter misericórdia de nós. Que Deus venha ouvir as nossas pedições porque o nosso gado está morrendo. A nossa vida financeira não está como antes pois o homem está colocando o dinheiro em primeiro lugar e está esquecendo de clamar a Deus pois todos os fatores da falta de água não é por culpa de Deus mas é por culpa do ser humano. O homem está brincando com Deus mas Deus não brinca de ser Deus. Deus está apertando a humanidade e a humanidade não está vendo. A humanidade não está vendo o que há de acontecer amanhã. A humanidade se preocupa com o seu bolso cheio em deitar em comer e se vestir bem e a humanidade se esquece que os mendigos estão na rua precisando de alimento. A humanidade dessa cidade esquece que as ruas estão por aí as noitadas pessoas morrendo pessoas brigando em bares facada de lá tiroteio de cá e nós esquecemos de buscar a Deus quando nós buscamos a Deus nós não vemos esses fatores mas quando nós buscamos a Deus e nos humilhamos perante o Senhor ele ouve o nosso clamor Deus está provando essa cidade Deus está provando o seu povo que você ouvinte telespectador venha buscar a face de Deus que você venha se converter dos seus maus caminhos que você venha olhar verdadeiramente para Deus e venha se humilhar não diante desses deuses que estão por aí mas se humilha diante de Deus pois tenho certeza que Deus vai mudar a história da cidade de Nanuque pastor quem vai mudar a história de Nanuque é os partidos que estão por aí cada um dizendo a sua proposta não pastor quem vai mudar a humanidade é o Papa não pastor quem vai mudar a humanidade é aquele que fez aquele templo de Salomão lá em São Paulo não pastor quem vai mudar a humanidade é um homem qualquer não quem vai buscar e quem vai mudar essa humanidade se chama Jesus Cristo de Nazaré porque ele arde vir buscar os seus escolhidos mas eu tenho certeza que nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra antes daquele grande dia mas para isso depende de mim depende de você basta você fazer uma análise da tua vida nesse momento você olhar para dentro de você e você olhar será que eu tenho me humilhado diante de Deus será que eu tenho orado a Deus verdadeiramente como deve orar orar a Deus sem pedir muitas coisas mas pedir Jesus que mude o seu interior e que mude o seu coração será que nós temos buscado a Deus de todos os nossos corações que você possa olhar para dentro do seu coração nesse momento fazer uma análise pois o Senhor ele quer fazer da tua vida grandes coisas nessa cidade e foi você que Jesus chamou foi você que Jesus chamou no seu lar para ser um instrumento de Deus para trazer a boa palavra de Deus que nós viemos nos unir que nós viemos em um só povo nessa cidade clamar o Deus de Israel e pode ter certeza que Deus vai abrir o céu sobre essa cidade nenhuma maldição vai ficar nessa cidade praga alguma vai ficar nessa cidade pois o Senhor vai mudar a história de Nanuque e eu quero orar por você nesse momento Senhor meu Deus e meu Pai nós queremos te louvar nós queremos bem dizer o teu nome nós queremos te exaltar por esta palavra 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 essa meu Pai que o Senhor nos ensina verdadeiramente a ser um homem e a ser uma mulher diante do Senhor Senhor nos ensina a nos humilhar cada dia perante o Senhor nos ensina a fazer a oração correta a oração que não está em só impedidos em coisas terrenas não mas que a nossa oração seja que seja feita a tua vontade meu Deus que o Senhor venha nos ensinar a buscar o teu reino que o Senhor venha meu Pai nos ensinar a buscar a tua face que o Senhor venha perdoar os nossos pecados os pecados desta cidade de cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse programa meu Deus nos ensina a cada dia andar nos teus caminhos e faça de nós benças nessa terra e eu quero nesse momento meu Deus profetizar toda sorte de bença sobre esta cidade pois Nanuque é do Senhor Jesus Cristo pois Nanuque é do Senhor Jesus Cristo pois Nanuque é do Senhor Jesus Cristo abençoa essa cidade guarda essa cidade quebra toda palavra de maldição contra essa cidade quebra meu Pai e repreenda tudo aquilo que não convém de ti pois Nanuque é do Senhor projeta Nanuque escreve uma boa história para essa cidade pois existem homens e mulheres que tem visão por essa cidade meu Deus eu quero abençoar cada um que assistiu o programa nesse momento que o Senhor possa estar abençoando esse lar abençoando esta casa toda a sua família trazendo a cura e gerando milagres em nome de Jesus que Deus possa te abençoar te agradecemos por mais uma vez ter nos confiado em assistir mais um programa pela Igreja Evangélica Nova Vida a hora da verdade que Deus possa te abençoar te guardar que o Senhor venha iluminar o teu lar e aonde você pisar a planta dos teus pés e eu quero fazer um grande convite especial para você um convite de conhecer a Igreja Evangélica Nova Vida uma igreja que tem levado a verdadeira palavra o verdadeiro evangelho pois sobre nós está a bandeira que é o amor uma igreja que tem pregado cruz uma igreja que tem pregado o verdadeiro evangelho nessa terra não tem sido como muitas igrejas que tem enganado a muitos não se você quer conferir e conhecer a Igreja Evangélica Nova Vida faça-nos uma visita ali no bairro Novo Horizonte na rua Alves de Brito número 115 ali próximo da Minas Bahia Beto do Guincho faça uma visita ao Templo Sede e você vai ter certeza lá você vai adorar a Deus lá você vai se humilhar diante desse Deus lá você vai orar lá você vai buscar a face dele e pode ter certeza ele vai abrir os céus e Deus vai manifestar a glória todas as quartas sexta e domingo a partir das 19h30 minutinho domingo pela manhã escola bíblica dominical às 9h e você que quer buscar a face de Deus como a Igreja Evangélica Nova Vida tem buscado de segunda a sexta das 11h até a meia-noite temos estado ali orando pela sua vida orando pela nossa cidade pelos enfermos venha fazer parte desse grupo de oração de segunda a sexta das 11h à meia-noite venha unir força conosco e pode ter certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma eu queria te pedir antes de nós finalizarmos divulgue esse programa para o seu vizinho divulga lá no facebook no whatsapp divulga aí como você pode quando tiver perto de começar o programa pega o teu telefone liga para o teu pai para tua mãe para o teu amigo convide ele a assistir esse programa pode ter certeza que Deus vai mudar a história de muitos como tem mudado tem o passado pelas ruas muito tem disso acerca desse programa que Deus os abençoe que Deus te guarde e também queria te convidar a todos os sábados a partir das 14h 2h da tarde até as 4h nós temos um programa ali na rádio social FM na 104.9 grava aí grava aí 104.9 todos os sábados de 2h às 4h o programa Deus tem saudade de você com o pastor Bruno Salomão e um grande corpo de obreiros levitas do Senhor adorando o Senhor que Deus abençoe e te guarde que as bênçãos do Senhor esteja sobre ti e até o próximo programa abraço Nanuque abraço o povo de Deus um beijo no coração que Deus abençoe em nome de Jesus nos divinos . . . . . . Legenda Adriana Zanotto